Faz uma loucura Fica aqui, bebendo e chora Toma um pó e picha um ouro que me adora Faz uma loucura por mim Fica até de madrugada, perde a hora Sai comigo pra gandar e a noite afora Só assim eu acredito nessa história Que você sentiu saudade de me ter Põe na prática besteiras da memória Pensar menos faz de tudo, manda ver Vem pra dentro, tenta ser da mesma escória Como já fiz mil loucuras por você Nós dois Se é pra recomeçar que seja até o fim Nós dois Se não é pra ficar não gaste o teu latim Nós dois Só posso te aceitar ao ver que você faz Depois Uma loucura por mim Depois Que você me provar que vai fazer assim Depois Você pode provar o que quiser de mim Depois Já posso acreditar que você foi capaz De uma loucura por mim Só assim eu acredito nessa história Que você sentiu saudade de me ter Põe na prática besteiras da memória Pensar menos faz de tudo, manda ver Vem pra dentro, tenta ser da mesma escória Como já fiz mil loucuras por você Nós dois Se é pra recomeçar que seja até o fim Nós dois Se não é pra ficar não gaste o teu latim Nós dois Só posso te aceitar ao ver que você faz Uma loucura por mim Uma loucura por mim Depois Que você me provar que vai fazer assim Depois Você pode provar o que quiser de mim Depois Depois Já posso acreditar que você foi capaz De uma loucura por mim Nós dois Se é pra recomeçar que seja até o fim Nós dois Se não é pra ficar não gaste o teu latim Nós dois Depois Só posso te aceitar ao ver que você faz Uma loucura por mim Uma loucura por mim Uma loucura por mim Se tem outra em tua vida Se tem outra em tua vida Manda embora Uma loucura por mim Uma loucura por mim Um Se tem outra em 1953 Obrigado.